O Coronel Futsal viajou até Siqueira Campos para a 11ª rodada. E o time da casa saiu na frente após toque para Natan, que girou e fez Siqueira 1x0. Depois roubada de bola no meio da quadra e Jailson bateu forte. Daniel não segurou, 2x0 para o Siqueira Campos. No escanteio do Coronel, o Siqueira Campos roubou a bola e Jorginho avançou para fazer 3x0. Não era o dia do Coronel. Com o goleiro linha, o time perdeu a bola no ataque e Jorginho fez 4x0. No passe errado de Denner, Matheus Rosa aproveitou e fez Siqueira Campos 5x0. Agora no erro do goleiro Vini, Marcelinho fez de cabeça o de honra do Coronel. Final, Siqueira Campos 5, Coronel 1. O Siqueira aparece em 15º na tabela. O Coronel segue na 9ª posição.